E essas garotas? Elas tão gatas, até louco. Vai, entra aí, véi. O que, carioca? Tudo é um tiganeio em mim, cara. Falou que era duas bonequinhas. Mas é isso aí mesmo. Como é que desbloquei o carro? Agora tá aberto, vê aí. Eu disse a carioca aqui, eu ia pegar duas meninas ali pra gente gravar um clipe ali. Gostou das bonecas? É o que tem, né? Olha a coelhinha da páscoa. Ai, eu tô tão manhosa, pai. Carioca. Ai, carioca. Espera aí, espera. Não puxa agora, não. Ela tá tomando um banho de asilo. Olha aí, vici. Tô tão vindo. A moto tá vindo ali, porque tu tá vindo na cara, vici. Só corre a vizinha com a vizinha. Cuidado. Peraí. 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 A CIDADE NO BRASIL Aconteceu um acidente ali, vó Aonde? Com a gente Olha pra aqui, vó E por que o Fez vai se embora o fresco? Tá correndo ali, vai pegar os caras ali Mentira! Você quer ficar aqui Ai, Jesus Vó, Daniela botou as bichas em cima da carroceria e elas capotaram E vocês são loucas, é? Olha os cachos Ó, Faguinho Bão de tabacuda Bão de bicha alesa Bicha da molesta Mas menina caiu, tá quanto? Foi ele, vó, foi ele Tá cheio de lama A bichinha Agora tu, pra que tu fosse correr numa curva cheia de lama Diga aí, vó, diga aí pra ele E pra que tu fosse correr numa curva cheia de lama, hein? Vó, foi que Foi o que? Falou mais alto, a generalina, entendeu? Não, mas ele estava atrás Atrás? Vocês dois estavam na frente Mas a gente pediu pra ele segurar Porra, por que você não segurou, cara? Mas ele abriu a porta pra vular, foi? Não, vó, ele caiu lá de cima Ele foi em cima? De cima As duas foram em cima Olha, tá mostrando, tá pagando o peitinho, ó Tá pagando o peitinho Ô, duas bichas safadas Vocês foram em cima do carro Olha isso, vó Tá vendo tudo, vó? Tá pagando o peitinho aí, vó Tá nascendo ainda Ai, tem o que mamar Tem não, vó Tem filho, viu? E vai dar Só tem um pico, meu amor Aqui, foi lama Vai, meu filho Bote lerro Enfila lá dentro Que tá cheio de lama É chata, branquinha É chata, vó Que branquinha? É ela É chata É chata, nada Comigo ela sobe e desce Xiga, lixa Pô, o que que aconteceu, vó? Eu ia ter Você já era com duas bichas aqui Toda a mulher era de barro? De barro até no... Você deu vacilo Deu vacilo, traz a mina Traz a mina Traz a mina pra camarada E vó? Tá me gravando, né? Ai, Carlinho Maia, meu gostoso Adoro Mas chegou dois dias aqui Com um lama até no... Quando eu ia aqui, não ia pegar frango, não De frango e só basta eu Gente, acabou de chegar aqui em casa O negócio que eu comprei no Mercado Livre Deixa eu abrir aqui pra vocês Eita O que é isso? Mãinha, tem que limpar a casa É, uma secretária É, uma secretária Vai, trono É, não É Vim pra casa sozinha, mano Chegou uma Alexa, a limpadora Ai, menina Vai, menina Vai, menina Vai, menina Vai, menina Vai, menina É É É Eu vou mijar ali no céu pra ela limpar Achei de cabelo, olha. E por... Vai ficar aqui, é pra casa toda. Fazer a festa, arrum? Cadê ele? Vai pra aqui. Aqui ele faz festa de poeira, arrum? Agora. Vou embora. Coisa linda, limpa o quarto todinho, viu, painho? Eu vou sair agora. Tem aqui também, viu? Isso. Pode aí, pode trabalhar. Vai, trabalhe. Olha, coisa linda. Sim, isso. Alguém sabe jogar GTA aí? Eu queria jogar aquele negócio do GTA, sabe? Tô fazendo nada. Eu queria aprender aí. Tipo, fazer aqueles negócios que a gente dancinha. Saber conversar com o povo. Qual cidade é pra entrar aí? Como é que é? Gente, não é que o bicho limpa o negócio mesmo, vê aí? Olha aí. Vai capacidade, hein? Menina. Tchau. Tchau. Tchau.